Saludado o padrão de casa E o marido com as tuas bocas A família e alegria 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 Não tem nada que venha, não tem nada que venha, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Não tem nada que venha, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Não tem nada que venha, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Não tem nada que venha, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Não tem nada que venha, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Amém, não vai acabar com a bella gambella, não vai acabar com a bella gambella. Amém! 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 Amém, calumna! Amém. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.